A empresária Jordana começou a vida profissional como jornalista e não pensava em seguir outra carreira, mas as circunstâncias mudaram. Mas essa história, ela mesma pode contar pra gente. Como você, Jordana? Pois é, eu que já era repórter de televisão há mais ou menos uns nove anos, no momento mais feliz da minha vida, que foi durante a gravidez da minha primeira filha, passei por um processo de assédio moral. E nesse momento eu decidi transformar, pedir demissão e seguir no empreendedorismo, abrindo a minha indústria de alimentos saudáveis. O começo não foi fácil, mas hoje a Jordana vende no varejo e no atacado para mais de 200 pontos. O sucesso rendeu a premiação de Mulher de Negócios do Sebrae em 2016. Eu acredito que a mulher tem que conseguir enxergar dentro dela o que ela tem de diferencial e focar naquilo. Acreditar, não ter medo de falar, eu consegui, eu posso, eu sou campeã, eu conquistei. Não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho disso, né? Jordana é um exemplo de como mulheres muitas vezes têm que superar mais barreiras do que os homens no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, elas têm maior escolaridade, mas ainda assim recebem salários menores. Entre pessoas com 25 anos ou mais, cerca de 17% das mulheres têm ensino superior completo, contra 13,5% dos homens. Mesmo com mais estudo, elas têm salários em média 25% menores do que o dos homens. Já temos hoje uma escolaridade, então por que não podemos ocupar o mesmo cargo com o homem e ganhar o mesmo salário? Nós precisamos disso, então acho que o que está faltando é essa grande mobilização, esse chamamento, esse entendimento de todos nós da sociedade de que nós somos iguais. Elas também ocupam menos cargos de chefia, apenas 38% das posições gerenciais, e são subrepresentadas na política, em cargos públicos e nas polícias, por exemplo. Brasileiras que também trabalham mais do que os homens, em média 3 horas a mais por semana, quando somados trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. A gente tem ainda como fator determinante, né, que acaba gerando, inclusive, diferenciais de rendimento que a gente observa historicamente no Brasil, entre homens e mulheres, a responsabilidade por afazeres e cuidados domésticos ainda estão fundamentalmente a cargo das mulheres, né, as mulheres dedicam cerca de 18 horas por semana a cuidados e afazeres domésticos, enquanto os homens cerca de 10 horas, né, esses indicadores apresentam-se mais desfavoráveis para mulheres pretas ou pardas residentes nas regiões norte e nordeste do país. Mas, segundo o IBGE, as desigualdades no mercado de trabalho vêm diminuindo. Aluna de Medicina da Universidade de Brasília, a Thalita, é retrato dessa mudança. Estudou a vida toda em escolas públicas, quer cuidar da saúde da mulher e espera um futuro diferente. É a forma que eu mais posso desconstruir, sendo uma mulher negra dentro da medicina, que é um curso majoritariamente composto por homens brancos. Eu acredito que a minha própria presença, se me destacando, estudando tanto quanto, e tentando ocupar esses espaços, já é algo que é importante. Acho que a representatividade é fundamental.